O homem do pala branco está chegando Olhando pro seu rebanho e estendendo a mão Juntando ovelhas perdidas pelas estradas E está pedindo morada em seu coração Não é preciso ninguém lhe dizer quem é É só ter no coração muito amor e fé Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o pala branco que usa é uma cascata de luz Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o pala branco que usa é uma cascata de luz Eu não sou pregador, não sou padre nem pastor Sou apenas um autor que canta a sua verdade Não creio em almas perdidas Porque alguém com as mãos erguidas Vai chegar além da vida pra salvar a humanidade Ele vai voltar de novo para o seio do seu povo Como fez tempos atrás Não pra cobrar o seu amor Mas pra curar a nossa dor E devolver a nossa paz O homem do pala branco está chegando Olhando pro seu rebanho estendendo a mão Juntando ovelhas perdidas pelas estradas E está pedindo morada em seu coração Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o pala branco que usa é uma cascata de luz Sua mãe chama Maria, seu simbolismo é uma cruz E o pala branco que usa é uma cascata de luz